Ele sabe que o sol existe, mas nunca viu o sol, mas sente o seu calor nos dias quentes, na praia. Ele não vê as flores, mas sente o seu perfume e sabe da suavidade e suas pétalas. Ele não vê a orquestra, mas sabe a vibração da música, o sentimento que ela gera, da harmonia que ela transmite à alma. E ele acredita em Deus. Ele crê. E não foi preciso em nenhum momento a ele ver para crer. Obrigado.